Boa noite senhores, estou pedindo para mim gravar um vídeo explicando como reforçar a estrutura de um triciclo, está vendo aqui? Aqui ó, essas partes são amarrações que eu faço, está vendo aí? Ó, pegando de perfil, olha lá por dentro, está vendo? Toda a amarração dele aqui por trás está aqui ó, ó, está vendo? Todas as amarrações aqui, por baixo, está vendo aí ó, tudo isso aqui é amarração para o triciclo, ali, ali vou botar, aqui vai os pedais de freio, aqui eu vou botar uma amarração aqui ó, depois eu vou postar um outro vídeo explicando essa parte, e aqui eu já falei já, está vendo? Está em pé assim porque eu fiz um trabalho aqui na oficina, para, que estava soltando o concreto, então ele está em pé no canto, mas me pediram esse vídeo, vou postar lá no YouTube, tá bom meus amigos? Após esse vídeo vem mais dois, explicando como foi feito isso aqui. Voltar, cheiros, vamos fechando essa coluna de direção aqui ó, está vendo essa chapa aqui, eu uso três chapas de 5 milímetros, olha, essa chapa do meio aqui, ela está soldada na coluna de direção até aqui, está vendo aí ó, está vendo? Vem de lá, são duas chapas de 5 milímetros, fechado por aqui, essa do meio fechando todinho, só essa do meio aqui já era suficiente, é uma chapa de 5 milímetros, todo soldado por dentro e por fora, mas aí eu coloquei mais essas duas chapas aqui, coloco né, mais essas duas chapas aqui, está vendo meus colegas? Olha aí ó, aqui são dois cordão de solda, solda raiz, aqui e aqui é três cordão de solda aqui ó, está um pouquinho feio porque foram três cordão de solda, não é porque está feio não, é porque está assim, mas a solda está bem feita aqui, entendeu galera? Olha, aqui para quem duvida, isso aqui é resistente, esse tubo aqui ó, parede de 4 milímetros, tubo industrial de 2 polegadas, isso aqui meu irmão, não quebra só se for um castigo, olha aí ó, todo amarrado, está vendo? Todo amarrado aqui ó, está vendo? Então meus amigos, isso aqui é um serviço modesta parte, mas garantido, eu uso três chapas aqui na coluna de direção e todo reforçado na solda, solda raiz aqui ó, não tem como soldar pelo outro lado, o que é que eu faço? Eu faço um bisel aqui no meio, abre um bisel aqui e aqui, todinho, aí preencho de baixo para cima, dou dois cordões de solda aqui e aqui eu dei três ó, tá bom meus amigos aqui, fora a solda que eu já tinha dado na coluna de direção junto com esse tubo e na chapa que está aqui no meio, e como eu falei são três chapas, uma no meio e duas em cada lado, e um em cada lado, três chapas, a do meio é soldado por dentro e por fora, esse aqui é soldado por fora, mas só da raiz, meus amigos isso aqui só castigo para quebrar uma peça dessa daqui, isso aqui é garantido, tá bom meus amigos, quem quiser fazer um triciclo nesse modelo, o certo é esse jogo aqui ó, três chapas, uma fechando coluna por dentro e duas por fora, uma por dentro é suficiente, ou duas por fora, eu prefiro colocar três para ter garantia no meu serviço, fica a dica. Boa tarde senhores homens, estou por aqui, rapaziada é o seguinte, hoje eu fechei esse quadro, geralmente, uma dica que eu quero dar para os amigos que estão fazendo triciclo, geralmente todo mundo nasce o triciclo daqui ó, não é isso? Galera, nasce daqui certo, mas olha, e um conselho que eu dou, faça essa amarração aqui ó, tá vendo? Faça essa amarração saindo dessa estrutura aqui, porque o triciclo vai ter muita vibração, e essas chapas aqui, elas não são as chapas resistentes, elas são as chapas finas, eu acho que não chega nem dois milímetros aqui, a estrutura do Fusca, toda aquela estrutura fechada aqui, não, esses tubos saindo daqui, então vocês fazem essa chapa aqui, amarrada aqui ó, tá vendo? Em toda a estrutura, em todo o mezanino da estrutura do Fusca, e aí vocês tem um triciclo seguro, ali mesmo ó, tá vendo? Eu boto, eu boto essa chapa aqui por dentro, fechando junto com esse V aqui ó, e duas chapas por fora, meus amigos, cinco milímetros, aí não tem pra onde ir, aí você me diz, e aqui no meio? Aqui no meio não precisa nada, meus amigos, aqui não precisa nada, talvez eu boto uma barra de ferro, simplesmente fazendo aqui uma, só, quiser colocar, mas não é necessário, aí já tá pronto esse chassi, quiser amarrar alguma coisa dali pra aqui, mas meu amigo, aqui é parede, tubo de, tubo industrial, sem costura, duas polegadas, quatro milímetros, isso aqui sustenta o Titanic em cima, meus amigos, então, ele é um chassi bem resistente, então eu aconselho a vocês a fazerem isso aqui ó, por dentro, acompanhando esse, isso aqui que tem lá no túnel do Fusca, e pegando por ali ó, ó, tá vendo? Boa tarde a todos, pronto, isso aqui já, essa solda já está pronta dessa parte aqui, agora eu só vou lavar ele, tirar a gordura, o tal, e bater um prime nele aqui por baixo, e fazer as outras partes aqui por cima, mas essa parte aqui já está pronta, boa tarde senhores! E aí 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 E aí